Meu amor volta pra cá Não me passa mais sofrer Solidão tem gosto amargo De saudade faz doer Eu preciso do tachão É você que eu adoro Se você voltar pra casa, eu não choro Sem o teu amor não dá Sem o teu colo é frio Sem você eu não viajei Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é pra cá A saudade tá batendo e dizendo Volta pra cá Sem o teu amor não dá Sem o teu colo é frio Sem você eu não manjei Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é pra cá A saudade tá batendo e dizendo Falta pra cá Sem o teu amor não dá Sem o teu amor não dá Se você tá batendo e dizendo O que é isso?